As diferentes, as estratégias do efeito suspensivo de quando adotar, mas fato é que o Atlético... Da Kaique, errou o passe, Fernandinho, opa! Passar, mas essa é uma falta que não tem essa de, ah, são só sete minutos do primeiro tempo, é uma falta grosseira para parar o contratado. Apressionado o time do Maringá, Fernandinho vem, ganha bem, entra na recuperação ali o Iago, Fernandinho linha de fundo... Está vendo aí o disputo do Fernandinho com o Iago. Tocou aqui de lado, que Alvin chegou, tocou no meio, pressionado, Fernandinho tem que correr, busca apoio ali no pento. Chega o Fernandinho. Algumas boas possibilidades em bolas paradas até aqui, com bola rolando um jogo mais... Mais altos do Dogão se mandam para a área, cruzamento feito, parte do Fernandinho. E é um amarelo importante, porque esse duelo aí, ó, é um dos duelos do jogo, né, dentro desses encaixes que a gente tem falado, o Iago encaixa no Fernandinho. O Atlético recupera a posse, Fernandinho, que bola do Fernandinho, hein? Mas aí o Coelho acabou... Tocou aqui do Eric com ela, Fernandinho, olhou para a ponta, lançamento feito, tem condição, o Pablo chega, chum... Tocou para trás, vem o Bianchi, chega antes, a marcação, Fernandinho... Finta em cima do Wesley, toque por dentro, Fernandinho olhou, cavou, é para o Pablo na área, tocou por dentro para pintar o gol... Atrasa no Fernandinho... Estamos chegando aos 48, iremos a 49, lançamento do Fernandinho, toque para dentro... Foi para a finta, bate para frente... A bola chega no Fernandinho... Vem ele, Fernandinho... Aí que saiu para cima dele, o passe é bom por dentro, Fernandinho... E escapa o Fernandinho, vem o Atlético, tentou a finta, caiu, queria falta... Boa arrancada do Fernandinho, conseguindo passar pelo primeiro marcador, dar sequência à jogada, terminou bem o primeiro tempo... Continuar com a gente, viver as finais também... Olha aí o Fernandinho... Opa, se tudo... Fernandinho acelera... 34 minutos... Placar de zero a zero... Inverte bem... Fernandinho, passe curto... Ela ficou com o Hugo Moura... Achou o Fernandinho, toca de primeira, recebe do Christian... Fernandinho... Alex Santana... Fernandinho... Pablo vem com ela, toca por dentro... Fernandinho rolou... Fernandinho... Cantava o passe em profundidade... I feel nauseous, believe me... Never had a lotta shit come easy... Had to work hard, struggle just to be me... Had to rise up just so they could see me... Did what I had to do...